Fala galera, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo, um vídeo rapidinho aí de GTA Online Como vocês viram aí no título, sim, aconteceu, demorou, mas aconteceu Tá aí um menu mod pra vocês que dá desban Ele desbane você online, isso é foda pra caralho Vocês vão pegar aí os arquivos na descrição, vocês vão baixar, jogar na pasta do GTA Vou apertar F4 dentro do jogo normal, sem problema nenhum Vai vir na primeira opção, que é a opção Player E ali embaixo já tá o desban Simples assim, lembrando, você vai estar no modo Single Player Você vai estar no modo Campanha, porque você foi banido, é óbvio Você vai clicar em desban, vai aparecer no canto, embaixo ali, no cantinho, ó Se eu vou clicar em invisível, ali onde aparecer invisível e sentar invisível, ali vai aparecer desbaned Pronto, acabou, vocês já vão poder aí curtir de boa Lembrando, todos os menu mods que estão saindo não estão conseguindo spawnar veículos Então eu não tenho nenhum funcional que spawne veículo ainda Mas as outras funções funcionam perfeitamente Tirando o Super Jump, não sei porquê, mas não funcionou Mas tá aí, rapidão Espero que tenham gostado, deixem seu like Compartilhem com seus amigos bonitos aí Que abusaram e pegaram 300 bilhões de dinheiro É isso aí, falou e fui!